Olá, sou Lauren Escobar, da estúdio Lauren Escobar, sou escritora, tenho dois livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon, sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto histórias, compõem e canto, eu canto para criança e canto hírus, outros utensílios para o tempo. Fez também de bronze dez suportes, para cada um media quatro covados de comprimento, quatro de largura e três de altura. Eram os seguintes, o modo tinha painéis que estavam entre molduras, nos quais haviam leões, bois e querubins. Nas molduras de cima e debaixo dos leões e dos bois haviam festões pendentes. Tinha cada suporte quatro rodas de bronze e eixo de bronze. Os seus quatro pés tinham apoio debaixo da pia, apoios fundidos, e ao lado de cima um havia festões. A boca dos suportes estavam dentro de uma guarnição que media um covado de altura. A boca era redonda com a obra de um pedestal que tinha o diâmetro de um covado e meio. Também nela havia entalhes e os seus painéis eram quadrados, não redondos. As quatro rodas estavam debaixo dos painéis e o eixo das rodas formavam uma peça com suporte. Cada roda era de um covado e meio de alturas. As rodas eram como as de um carro, seus eixos, umas cambas, seus raios e seus cubos, todos eram fundidos. Havia quatro apoios, os quatro cantos de cada suporte era com ele. Este formavam uma peça. No alto de cada suporte havia um cilindro de meio covado de altura. Também no alto de cada suporte os apoios e painel formavam uma peça só com ele. Na superfície de seus apoios e dos seus painéis gravou os querubins, leões e palmeiras, segundo o espaço de cada um, com festões ao redor. Deste modo, fez dez suportes, todos tinham a mesma fundição e o mesmo tamanho e o mesmo entalhe. Também fez dez pias de bronze e em cada uma cabiam quarenta batos. E de cada uma era de quatro covados. Sobre cada um, os dez suportes estavam na pia. Pôs cinco suportes à direita de casa e cinco à esquerda. Porém, Omar pôs ao lado direito da casa para o lado sudeste. Depois fez irão os caldeirões e as pás e as bacias. Assim, terminou ele de fazer toda a obra para o rei Salomão, para a casa do Senhor. As duas colunas, dois globos dos capitéis que estavam do alto das duas colunas e as duas redes para cobrir os dois globos dos capitéis que estavam alto da coluna. As quatrocentas romãs para as duas redes, isso é duas fileiras de romãs para cada rede para cobrirem os dois globos dos capitéis que estavam no alto das colunas. Os dez suportes, as dez pias sobre eles. O mar com os doze bois por baixo. Os caldeirões, as pás, as bacias e todos esses utensílios que fez irão para o rei Salomão. Para a casa do Senhor, todos eram de bronze colido. Na planície do Jordão, o rei o fez fundidor de terra barrenta entre Sucote e Zeretã. Deixou Salomão de pesar todos os utensílios de seu excessivo número, não se verificando, pois o peso do seu bronze também fez Salomão todos os utensílios do santo lugar do Senhor. O altar de ouro e a mesa do Senhor, o altar de ouro e a mesa do ouro, sobre o qual estavam os pães da proposição. Os catiçais de ouro finíssimo, cinco à direita, cinco à esquerda, diante do santo do santo, as flores, as lâmpadas, as espiritadeiras, também de ouro, também taças, as espiritadeiras, as bacias, o recipiente para incenso e braseiro, ouro finíssimo, as dobradiças para as portas da casa anterior para o santo dos santos e as das portas do santo lugar do templo, também de ouro, as dádivas de Davi colocadas no templo. Assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas de Davi, seu pai. Havia dedicado a prata, o ouro e os utensílios, ele opôs entre os tesouros da casa do Senhor. Salomão traz para o templo a arca. Congregou Salomão aos anciões de Israel, todas as cabeças das tribos, os príncipes das famílias dos israelitas, diante de si, em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança ao Senhor da cidade de Davi, e se iam para o templo. Todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei Salomão na ocasião de festa no mês de Etanim, que é o sétimo. Vieram todos os anciões de Israel e os sacerdotes tomaram a arca do Senhor e a levaram para cima, com tenda da congregação e também os utensílios sagrados que nela haviam os sacerdotes e levitas, é que fizeram subir. O rei Salomão e toda a congregação de Israel, que reuniram a ele, estavam todos diante da casa, sacrificando ovelhas e bois, que de tão numerosos não se podiam contar. Puseram o sacerdote à arca da aliança do Senhor em seu lugar, no santuário mais interior do templo, no santo dos santos, debaixo das asas dos querubim. Pois os querubim estendiam as asas sobre o lugar da arca, e do alto cobriu a arca e os varais. Os varais sobressaíam, tanto que suas pontas eram vistas do santo lugar, de fronte ao santo dos santos, porém, de fora não se viam. Aí estão até o dia de hoje. Nada havia na arca, senão as duas tábuas de pedra que Moisés ali puseram junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel ao saírem da terra do Egito, tendo o sacerdote saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Salomão fala ao povo, Então disse Salomão, O Senhor declarou que habitaria em trevas expressas. Na verdade, edifiquei uma casa para a tua morada, lugar para a tua eterna habitação. Voltou então o rei, o rosto, e abençoou toda a congregação. Israel, enquanto se mantinha toda em pé, E disse, Bendito seja o Senhor Deus de Israel, o que falou pessoalmente a Davi, meu pai, e pelo seu poder, o cumpriu, dizendo, Desde dia em que tirei Israel, o meu povo do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar uma casa a fim de que ali estabelecer o seu nome. Porém, escolhi a Davi para chefe do meu povo de Israel. Também Davi, meu pai, propusera em seu coração o edificar uma casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém, o Senhor disse a Davi, meu pai, já que desejaste edificar uma casa ao meu nome, Bem fizeste em resolver o teu coração. Todavia tu não edificarás a casa, porém teu filho, que descerá de ti, e ele edificará ao meu nome. Assim cumpriu o Senhor a sua palavra que tinha dito, pois me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como prometeu o Senhor, e edifiquei a casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. E nela construí um lugar para a arca em que estão as tábuas da aliança que o Senhor fez com nossos pais, quando os tirou da terra do Egito. Salomão ora a Deus Pôs-se Salomão diante do altar do Senhor na presença de toda a congregação de Israel e estendeu as mãos para os céus E disse, ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima dos céus nem embaixo da terra como tu, que guarda a aliança e a misericórdia de teus servos, que de todo o coração lindam diante de ti. Que cumpriste para com teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste pessoalmente e disseste, e pelo teu poder que cumpriste como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor Deus de Israel, faz o teu servo Davi, meu pai, o que lhe declaraste, dizendo, não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel. Contando que teus filhos guardem o seu caminho para andarem diante de mim, como tu andaste. Agora também, ó Deus de Israel, cumpre-se a tua palavra que disseste, e o teu servo Davi, meu pai, mas de fato habitaria Deus na terra? Eis que o céu, e até o céu dos céus, não te podem conter, quanto menos esta casa que edifiquei. Atenta, pois, para o coração teu servo, e para a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvir o clamor e a oração que faz hoje o teu servo diante de ti, para que teus olhos sejam abertos noite e dia sobre esta casa, sobre o lugar ao qual disseste, o meu nome estará ali, para ouvires a oração que teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica de teu servo e teu povo de Israel, quando orarem neste lugar, e ouve do céu, lugar da tua habitação, ouve e perdoa. Se alguém pecar contra o seu próximo, ele for exigido que jure, e ele vier a jurar diante de teu altar nesta casa. Ouve, tu, nós, o céu, age e julga teus servos, condenando o perverso, fazendo recair o seu proceder, sobre sua cabeça justificando ao justo o que lhe retribuíste, segundo a sua justiça, quando teu povo de Israel for por ter pecado contra ti, ferido diante do inimigo, converter a ti, confessar o teu nome, e orar, suplicar a ti nesta casa. Ouve, tu, nós, céus, perdoa o pecado, o teu povo de Israel faz voltar à terra, que deixe a seus pais quando os céus cerrarem, e não houver chuva por teu povo pecado contra ti. Orar neste lugar e confessar o teu nome, e se converter dos seus pecados, havendo tu afligido. Ouve, tu, nos céus, perdoa os pecados do teu servo e do teu povo de Israel, ensinando-lhe o bom caminho em que andem, e da chuva a tua terra, que desde a herança de seu povo, quando houver fome na terra ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando seu inimigo se orcar em qualquer das cidades, ou houver alguma praga ou doença. Toda oração e súplica que houver, que qualquer homem ou todo o seu povo de Israel fizer conhecendo cada um a chaga de seu coração, estendendo as mãos para o rumo desta casa. Ouve, tu, nos céus, lugar da tua habitação, perdoa a ágeda a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhe conhece o coração, porque só tu...